Música Música Malu Karenain, televisão Zemeni Noronanain, Rádio FM Nacional, Makita Naisus Cristo Hadomi Iteni a tema especial e tempa adventunian Mak Maromak Araiq SaydaDate planhiera emahusso o fiar Atuaklea conavatema irane hausilori itta barona hamutuk Maromak niliefuam neveseactuiros evangelistas são Lucas capítulo ida versículo lima to'o ruanulurexin lima A CIDADE NO BRASIL 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 E podemos chegarmos online no entanto E como fazer o santo A situação a mor请 Itanse assim onde podemos chegarmos Você o nosso нужно em meio Tudo o pereías Ér santo o evangelho de Deus, nos convidamos e nos convidamos para que nos venha esperança nos vamos. Para que nos venha esperança, nós vamos dizer que é preciso. Nós vamos dizer que 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 nós vamos dizer isso é importante é que nós vamos dizer que nós vamos dizer que nós vamos dizer que nós vamos dizer nós vamos querer remédia em 40 anos. E custa a gente remédia em zoos de descer pueblo, supamente ele studying as pessoas tweão vamos dizer que ele quer queIM A gente tem que ter confiança e ter confiança para o que a gente mora e ter uma solução para o que a gente mora. problemas sair de situação difícil ou ensar, mas eu enxergo o marroma que é tudo, marroma que é bênção solução não é sempre ida, dada, não é sempre ida problema não é sempre, sempre ida, dada, ato ida resolve também, marroma que a cara convida ida e o tempo ida é bem forte, ato itilide que amores, na cloque marroma que é bolo colaboro com a marroma comunicação com a marroma que é o aron a faati, ato saile de update navita toban em marroma que, marroma que a sek drive-se termina sé, foma, ita, tu ir buat nebe, itali ida a chusu noli liu, tu ir buat nebe marroma que garag atfo paemasid nem beta uphiar eia amin